Aqui no município de Rolimora, a Sexta Verde, que é distribuída para a população, ficou por um tempo sem ser feita essa distribuição, agora volta novamente a ser feita esse trabalho aqui no município. A gente vai conversar com a Sandra Miranda, que é secretária de assistência social, que vai falar um pouco mais sobre essa Sexta Verde. Sandra, ficou por um período sem ser distribuída, mas agora volta novamente aqui no município. Volta, Mário. Ficou por um período porque esses projetos terminam, vem um valor de verba e compra-se a mercadoria do produtor da região, produtor rural, e terminou o projeto. Agora estamos voltando, então estamos aqui convidando as famílias carentes de Rolim de Moura para estarem se beneficiando com a Sexta Verde. Toda terça-feira, lá no centro do idoso. Para quem tem o cadastro único, é comprovado renda baixa, tem que ter ali uma renda per capita ali, a assistente social vai estar analisando, cada ficha nem eu sei o valor, mas a equipe vai estar lá analisando para estar sendo feita essa entrega. Mais ou menos, quantas famílias foram beneficiadas, Sandra, com essa Sexta Verde? Normalmente atendemos, em média, 500 famílias, podendo até passar. Por quê? A família que pega uma semana, ela pula uma, então assim, de 15 em 15 dias, contando com tudo, podemos atender em média de 300 famílias. Intercalada, enfim, já para poder beneficiar várias famílias. Isso, exatamente, uma vez que a Sexta, ela é bem recheada. Então, assim, se você for fazer a compra no supermercado, para a semana, seria a metade dessas Sextas que estão recebendo. Então, por isso a gente pula para beneficiar o maior número de pessoas. Quando fala, Sandra, Sexta Verde é porque é alface, banana, tomate, enfim, é de tudo um pouco. Nem só verde, vem batata doce, abóbora, mandioca, frutas, é uma Sexta bem recheada, de tudo um pouco. E as famílias que vão participar, que vão receber, elas têm que estar cadastradas. E se porventura, elas não atualizam o cadastro, ela pode perder essa Sexta? Não perde, ela se direciona ao Cadastro Único para atualizar o seu cadastro, até mesmo estar fazendo o seu cadastro para quem não tem e leva o CPF. Se a pessoa não fez ainda o Cadastro Único, mesmo assim, ela leva o CPF, ela pode estar retirando e se direcionando ao Cadastro Único no dia seguinte ou no mesmo dia para fazer o Cadastro Único ou atualizar e pegar aquela folha V7. Na próxima terça-feira já vai se distribuir? Sim, na próxima terça-feira e toda terça a gente está lá distribuindo essa mercadoria.